Música Faça, eles não fazem, que eu chego, eles não cheguem Mas quanto mais você vive como atleta, o pódio, você não vai até o pódio, o pódio vem até você, a percepção Então, é uma história diferente, um trabalho diferente, uma alimentação diferente, você sai de complexão, aí você acaba mudando um pouco o ritmo, e o ser humano precisa de uma forma, uma pessoa que trabalha, Inovação, é amigo, é um campo, você vai ser amado, treina até o limite, e a gente tenta ter uma consciência muscular, para saber como funciona, como funciona as coisas, segundo que as pessoas entram em uma sala de musculação, e acham que aqui é o lugar de uma empresa, que é o lugar para construir músculos, e uma das maiores oficinas para a vida lá fora, porque aqui você depende só de você, a dose de você, formado em matéria de consciência muscular, vontade de treinar, vontade de chegar em algum lugar, quando você consegue mudar você mesmo, você muda qualquer coisa lá fora, a sua vida muda, você muda no trabalho, a consciência que se você pode mudar você, tudo se torna mais fácil. Então, o fisiculturismo hoje traz para a galera uma ideologia diferente, uma ideologia de regras, o ser humano tem problemas com regras, nós temos que seguir regras, nós não chegamos ao objetivo. Então, eu sou um treinador, e hoje eu sigo regras de outro treinador. Então, às vezes te adoro, eu vou ser pino regras, eu vou ser pino regras, eu vou ser pino regras, eu vou ser pino regras. Mas lá no final, que você para os dois segundos, não é só por parar, você consegue voltar com tração e aproveitar o movimento concêntrico. Entendeu? Essa é a magia, a parte neuromuscular. Quando você domina essa magia, esse momento, essa troca da excêntrica para a concêntrica, você domina a melança pelo reto, aonde o treino sai perfeito. Perfeito? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. I cannot lose Live or die, you'll have to choose It's all about me, I am the one As soon as you see, there's nowhere to run I am the threat that is so real Through the blood and the sweat, the pain you will feel Pain Here comes the pain Pain Here comes the pain Here comes the pain Pain Here comes the pain Where to run, where to hide Now it's time to die Live or pain, I am the game You won't forget my name Time to feel the pain 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 It comes the pain It comes the pain It comes the pain It comes the pain Pain Time to play the game Pain Time to play the game Pain And you'll be paid in time A little look in your eye When the vision paints my mind Cross the invisible line And you'll be paid in time I'll be paid in time I'll be paid in time It makes me think like a criminal Suffering When we're alone Criminal Suffering It makes me feel like A criminal Suffering When we're alone Debacle in love for me And I'm burning sign and agony What power will enable me To bury my vision I'm hungry Coming over me Is a line of high in the agony To make a final remedy To bounce on Doe Once and fall Oh fuck I'm sorry You too I'm sorry 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 Música 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 E aí galera, quem gostou do vídeo Dê um like, se inscreva no canal Deixe um comentário E acione o sininho Valeu, um abraço